Gente, hoje vamos fazer um novo vídeo Eita, vai lá que a gente vai Vamos continuar o nosso vídeo com a parte de música por ai É, prima rea de nós funk né Então, essa próxima música é do MC LVN Bela Rosa Que juvenil, ouve só como ela é linda essa música Vamos ver as músicas lindas né Pode ver o clipe, vai ver no clipe A flor do meu jardim A mais bela rosa Eu acho o meu querubim A te dedico a esta flor Não, deixa Especialmente de um jeito tão sensual A batida No céu, no céu, no céu, lá vai você Gente, eu tava pensando que... Vai você, vai você Tô pensando que a música ficar rindo Só que ia parecer uma... Gente, eu não gostei Horrível né Gente, mas por favor Esse jeito ta horrível Mas eu... Não tenho nada a ver Vamos dar um minuto de atenção pra Gabriela Mencil Vamos ver Vamos ver E aí Menela, escuta o cabaquinho Respeita a produção, tá? Vamos ver isso daqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente não pode cortar a potência do braço Quando tem mais velhinho salto o ponto Eu não treme com muita... Gente, esse vídeo foi ótimo Não teve por enquanto nenhum machinamento, mas teve mais tipo assim Mas pera, mas vou falar minha opinião Produção vai falar a opinião do que ela teve nesse vídeo Esse vídeo ficou muito... Ah, sei lá Ela, tipo, pega A música do Delano lá Qual é a música do Delano? Aquela lá, ela pega a música do Delano Mistura com o Sorry e mistura com a fantasia Lá da Anitta Deixa, deixa rolando Ah, Kelly, vou parar de gravar Toda hora você fica metendo a mão Oh, tá rolando Comoda-se Gente, desculpa aí Gente, eu sou muito boa Mas tem gente que luta comigo Eu debato Não sou burra não, hein Tem que ser burra E fala que o vídeo vai acabar por aqui, né? E o vídeo vai acabar por aqui Mas deixa o like Mas na próxima vez Vamos fazer o nosso próximo vídeo E nós vamos fazer sabe o que? Um trote Vamos para... Um trote lindo, hein? Tchau